E Varza Grande inicia hoje a vacinação da dose de reforço dos profissionais da saúde e dos idosos acima de 60 anos e ainda dos jovens de 12 a 14 anos, só que sem comorbidades. E para falar sobre esse e outros assuntos está aqui no Jornal do Meio Dia o secretário de Saúde de Varza Grande, Gonçalo de Barros. Boa tarde secretário, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios do Jornal do Meio Dia. Boa tarde Camila, boa tarde Lúcio, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Secretário, além dos profissionais da saúde, de modo geral, quais os grupos que Varza Grande já começou a vacinar com essa dose de reforço? Que é a terceira dose, né, inclusive. Isso, então, nossa campanha ela está estruturada a 100% no que determina o PNI, salvo algumas questões que a gente procurou uma alternativa própria. Nós foram vacinados, disponibilizados, estamos vacinados, melhor dizendo, sem comorbidade, de 60 anos acima do cidadão que já está com 6 meses da segunda dose. E aí, isso é determinação nacional. E, além disso, o pessoal de comorbidade, aí a idade livre de 12 anos acima, comorbidade, está recebendo essa dose de reforço, desde que já tem 6 meses, 180 dias, que tomou a segunda dose. Secretário, a CPI da Covid, lá no Senado, ela solicitou do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um planejamento para 2022 da vacinação. Ou seja, a imunização vai continuar. Olha, Lúcio, olha, essa situação, nós já estamos, no nosso município, com esse planejamento pronto. Porque nós acreditamos que essa pandemia, que esse vírus, ele está aí, ele está apenas sendo controlado pela vacina. Não tem milagre, essa pandemia não acabou, a vacina mostrou a sua eficácia, em que pese a inúmeros ataques, ataques de negacionista e tudo. E a vacina se manteve e está controlando a pandemia. Agora, até quando a eficácia da vacina? Até quando vai durar essa eficácia da vacina? Estamos planejando para que, no ano de 2022, não precisamos, não vamos precisar ter os postos específicos, aquela coisa de superestrutura. Nós vamos inserir no calendário anual de vacinação, como se fosse um H1N1 e assim esperamos. Para isso, precisamos acelerar essa campanha, no sentido de conscientizar a população e tranquilizar que as unidades básicas de saúde irão receber essa vacina, nessa parceria de governo federal, governo estadual e governo municipal. Secretário, e falando aí em Varzegrande, muito se fala, inclusive, do bom desempenho do município na organização para aplicar as vacinas. Qual a porcentagem da população vacinável que já recebeu a imunização completa, as duas doses ou a única dose necessária, naquelas que assim são? A população vacinável, hoje, na Varzegrande, nós temos 88% que já recebeu pelo menos uma dose. E estamos aproximando hoje de 60% da segunda dose. Até o dia 31 de outubro, agora, a nossa meta é chegar a pelo menos 92% da população vacinável com uma dose e complementando com a segunda dose em 80%. Aí nós vamos, com certeza, anunciar já o nosso planejamento, 2002, afora, com esse combate à Covid. 2022. Secretário, além da questão da pandemia, a população tem uma outra preocupação. E aí a gente gostaria de saber como é que isso está lá em Varzegrande. A retomada lá das consultas normais, dos exames, das cirurgias eletivas, que são aquelas que costumam dizer, olha, não tem muita urgência, mas são necessárias, elas precisam ser feitas. Como é que isso está lá em Varzegrande? Na realidade, com esse bom desempenho, com o avanço da nossa campanha, nós já começamos esse trabalho. Nós já começamos o nosso mutirão de cirurgias e já realizamos mais de 800 cirurgias ortopédicas lá no nosso pronto-socorro. Quando nós construímos e colocamos em funcionamento a nossa maternidade, as cirurgias eletivas agora, cinecológicas, vão ser, já estão começando lá dentro da maternidade. Nós estamos terminando de preparar a nossa segunda sala cirúrgica e ali faremos mais de 600 cirurgias que já estão previstas. E ainda dando sequência. O nosso hospital pronto-socorro é 24 horas, é porta aberta, atendemos 47, 48% de público que vem de fora da Varzegrande. E esse povo que está aí, esses outros casos de saúde, esses outros acidentes ou qualquer um ou outro tipo de doença, elas continuam acontecendo do mesmo jeito. E a vida não pode parar. O que precisamos é seguir controlando essa pandemia e dar sequência nessa assistência que o povo precisa. Secretário, Varzegrande também realizou há pouco tempo a multivacinação, um mutirão aí para que a população fosse se vacinar contra outras doenças, além da Covid, né? Porque hoje o foco é muito grande na vacinação contra a Covid, o que é uma medida necessária, mas há outras doenças também aí com vacina já. Qual foi o balanço da multivacinação? A multivacinação ainda está em andamento. Nós ainda estamos fazendo vacinação. Então, o que é isso? Aos dois sábados seguidos, nós reservamos apenas para regularização do cartão de vacina da família. Ali a família pode, qualquer vacina que ela precisar, que ela levar o seu filho, principalmente com a H1N1, que os primeiros sintomas da Covid, ela se confunde com a H1N1. Então, certificado, se vacinou da H1N1, ali você, para não ter aquela coisa de que, ah, pegou uma gripe, corre para o posto de saúde e está com Covid. Essa situação e essa multivacinação, e são todas as vacinas disponíveis, e a importância disso e a adesão foi muito satisfatória. Secretário, como todas as atenções lá em Varza Grande hoje, além da questão da pandemia, né? Mas a grande preocupação da Prefeitura é tentar resolver, ou pelo menos amenizar aí no curto prazo, essa eterna falta de água lá em Varza Grande. Olhando para isso daí, com as atenções voltadas para resolver o problema da água, não vai faltar dinheiro para a saúde, não? Lúcio, tudo é questão de planejamento. O mandato são quatro anos. O prefeito Calil Baracardi, ele, a gente até não gosta muito de falar nome de gestor, porque a população não precisa saber disso, a população precisa saber das ações, mas tem um planejamento para quatro anos. E tem medidas a curto, médio e longo prazo. Agora, dia 4, ou melhor, dia 20, entra em funcionamento uma estação de tratamento de 320 litros por segundo. Isso representa quase que 50%. Essa é a do Cristo Rei. A do Cristo Rei. Isso representa quase que 50% do que se trata hoje no município. Então, entra em funcionamento, isso não vai resolver 100% o problema. Ela vai ser colocada em funcionamento e em torno de 60% desses problemas de falta de água estarão resolvidos. Estaria 100% se nós não tivéssemos as perdas que estão na tubulação envelhecida, nas ligações domiciliárias que precisam de hidrometração para controlar o consumo desacerbado de água. Tudo isso é um processo. E volto a frisar, tudo é questão de planejamento. Eu acredito que nós vamos ter um 2022 também na quesito de água com bem mais tranquilidade, com todas as medidas e planejamento. Ainda tem mais duas estações de tratamento sendo licitada neste momento para que complemente isso aí e um projeto de recuperação total da rede. E para aí sim deixar com que a população decida qual é o melhor caminho. Se é uma privatização, se é uma terceirização, mas tudo isso discutido em audiência pública com o povo. A água, o sistema, o serviço público tem que ser decidido pelo povo. Obrigada, secretário, pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado. Continua a disposição.